Isso é muito curioso, a City de Londres é curiosíssima, então comenta aí um pouco, eu vou ter que ver um negócio que você fique à vontade. Que é o Distrito Financeiro de Londres, que desde aquela época, ele é basicamente uma unidade soberana independente do resto da Inglaterra, até hoje a rainha da Inglaterra tem de pedir permissão para poder entrar naquele território. O que denota exatamente essa supremacia do poderio financeiro, dos bancos modernos, da prática de usura moderna dentro do sistema inglês. E a maior fruto disso aí foi exatamente o Banco da Inglaterra, em 1694, talvez a gente viu qual foi o pagamento do Francisco López Soaço. Hoje a gente sabe, a gente tem acesso histórico à lista dos primeiros acionistas do Banco da Inglaterra, a gente sabe que são esses sefarditas, depois alguns asquenazes vão se juntar a eles e alguns anglo-saxões também. Mas essa é a conjunção fundadora do Banco da Inglaterra, isso é muito importante a gente ressaltar que até o século XX, e isso só depois de uma pressão do governo trabalhista, mas eu acho que foi coisa para literalmente para inglês ver, só no século XX o Banco da Inglaterra se torna um banco público, ele é um banco central, mas desde o princípio ele é um banco privado, de acionistas privados. Como é que começa esse banco da Inglaterra? Ele chega para o rei da Inglaterra, que a coroa inglesa há muito tempo enfrentava problemas crônicos de financiamento, então é o problema que eles já tinham enfrentado com os Médici, que os levou, por exemplo, a financiar a pirataria de um Francis Drake, que ali a boa parte da dívida inglesa anterior tinha sido paga com o quê? Com um assalto aos galeões espanhóis. Então, o que se diga? Se Henrique VIII e Cromwell começam a revolução ali saqueando uma das regiões que tinha mais monastérios do mundo, que era a Inglaterra, continua saqueando as potências católicas por meio de piratas. Só para ter uma ideia, a Inglaterra de longe foi a que mais se utilizou de corsários, que é pirata contratado, chamada Cartas de Marca. Se não me engano o número foi 4 mil em um curto período de tempo de piratas contratados. Não, foi uma coisa... Uma coisa assim, o segundo colocado é um número muito menor. A Inglaterra foi disparada a rainha da pirataria. Sim, sim, sim. Os piratas desse período, existiam tanto os piratas ingleses quanto a partir do Império Otomano. Possivelmente por fontes muito parecidas, houve também um influxo de pirataria monstruosa vindo do Império Otomano, que antes não tinha nenhuma preocupação com ter uma frota armada. Então, aqueles piratas que ficaram circulando ali no Mediterrâneo, acho que eles... Mediterrâneo. Depois eles se fizeram uma base forte em Argel, que só foi na realidade dissolvida quando a França conquistou a Argélia. Isso. Eles tinham uma atividade intensa de pirataria no Mediterrâneo. Então, isso é uma coisa esquecida, mas esse poderio que está se erguendo do sistema financeiro, protestante também, nesse período, uma das primeiras jogadas deles contra o continente, contra a paz continental, contra a ordem católica, foi a pirataria. Pirataria. Foi realmente o roubo. É isso que a gente está assistindo. E, tipo, a gente pode dizer que o banco da Inglaterra... Era tão na cara, só um parênteses, era tão na cara de pau dessa pirataria, que a contabilidade da Companhia das Índias Ocidentais Holandesa, mas que também praticava pirataria, constava lá item, então, tal, tantos navios espanhóis afundados, renda tal. Na contabilidade, eles oficializaram a pirataria na cara dura. Ou seja, foi uma quebra daquelas relações normalmente pacíficas, embora acontecessem... Você imagina, fora de uma situação de guerra, uma potência outrora católica, europeia, saqueando a outra, não que isso não tivesse acontecido no passado, mas eram atitudes extemporâneas... Claro, chegou na contabilidade da empresa... Mas, de repente, se tornou algo institucionalizado. O banco da Inglaterra começa com a seguinte proposta do rei. A gente vai te dar aqui 1,2 milhões de libras em ouro, para você quitar as suas dívidas. Por outro lado, você vai dar para a gente o direito de emitir moeda. Eles começaram ali, se eu não me engano, o valor inicial do banco da Inglaterra, foi exatamente isso. Eles deram 1,2 milhões de libras e receberam o direito de emitir 1,2 milhões em dinheiro. O que quer dizer isso? Agora, o mesmo tanto de dinheiro que eles deram emprestado para o rei, em ouro, eles puderam criar em papel. E eles vão criar o sistema de papel moeda da Inglaterra. Um século depois disso, a dívida da coroa inglesa com o banco da Inglaterra já era de 100 milhões de libras. O que é impagável é porque, como dizia o finado Delfim Neto, dívida não é feita para ser paga. É feita para ser administrada. Não, ela é feita para ser rolada. Porque tem um problema nesse sistema, Marcelo, que é o seguinte. O banqueiro descobriu como é que ele cria moeda a partir de dívida. Do lado do ativo dele, ele registra o seu contrato de dívida como um ativo. Do lado do passivo, tem uma conta chamada depósito, mas a gente tem que tomar cuidado. Depósito, para a gente, é você colocar ouro num lugar. O que o banco chama de depósito, a maior parte, na verdade, é moeda do banco. É um registro que o banco faz que ele está emitindo moeda para você gastar. Ninguém depositou nada ali. Qual que é o problema? Tem uma questão matemática, aritmética ali, que revela a verdadeira natureza desse sistema e do que o Delfim Neto está dizendo, que é assim. Bem, o banco, ele emite o principal dos empréstimos, concorda? É a terminologia que a gente usa, né? Num contrato financeiro, você tem o principal, mas os juros, né? Então, se você toma um milhão emprestado do banco, ele emite um milhão. Mas ele te cobra um milhão e cem, um milhão e duzentos. Isso não se encaixa. Porque, assim, se o banco está cobrando juros, se o resto da economia existe cobrança de juros, deveria ser um cálculo simples a gente perceber que não vai existir moedas suficientes circulando no mercado para pagar a dívida. Então, você vai ter que ter execução de dívida. Como é que esse sistema resolveu essa incongruência? Criando mais dívida. A única forma desse sistema ser sustentável é que ele tem que criar cada vez mais dívida. A única forma de uma rodada anterior de dívidas ser paga... Que está até com uma nova dívida. É com uma rodada de endividamento ainda maior. Até hoje, os empresários intuitivamente reconhecem essa verdade. Qualquer empresário que está atuante no mercado, não sei se é aquele diamante que consegue operar sem crédito bancário, que é uma coisa quase impossível no mundo moderno, ele sabe do seguinte, olha, qual que é o sinal de prosperidade nessa economia financiarizada e dominada por bancos emissores de moeda? É que as pessoas estão se endividando. É líquido e certo. Quando está todo mundo querendo se endividar mais, a economia vai ter prosperidade. Se você chega na praça e você descobre que as pessoas longe de tomarem mais dívida, elas estão querendo quitar a dívida, você pode saber que vai ter um creche econômico. Por quê? Porque não só os bancos, eles têm o poder de criar moeda, como eles têm o poder de destruir moeda. Nesse sistema, quando você toma dívida, eles criam moeda. Quando você paga a dívida, a moeda some de circulação. Esse é o... Na verdade, você só entende o poder que os banqueiros adquiriram no começo da modernidade, o que significa ciclos financeiros. E esse, só um parênteses, uma casuística aí de... Faz uns anos, né? Uns bons anos. Casuística desse vício do sistema financeiro por dívida, e mesmo de pessoa física, né? Sim, sim. Uma vez, né? Eu trabalhei como advogado e tal. Aí uma pessoa foi contratar para ver se ela conseguia financiar um carro. Ela era bem dívida, tinha muito dinheiro. Aí ela falou assim, ah, não vou tirar dinheiro da poupança, eu vou financiar um carro. Sim. Sei pagar, tô bem dívida. Chegou lá no banco, crédito negado. É. Desculpa do gerente para ela. É que você não toma empréstimo. É. Se você tivesse tomado vários empréstimos e quitado eles, aí eu te dava um novo. Como você não tem histórico de... De indivindamento. De indivindamento. De indivindamento, eu não vou te dar. É a punição por aquele que não se endivida. Sim. Curioso, né? Sim, sim. Existem essa... De fato, o sistema, ele quer pessoas que gerem mais dívida. Mais dívida. Porque mais dívida é mais estabilidade, mais expansão do sistema. Você lembra do que eu tava falando? Você tava falando justamente isso. Que o sistema só consegue quitar uma dívida anterior com uma dívida nova. E assim como o sistema financeiro cria, fortalece moeda, também pode roubar uma moeda. Ah, sim. Exatamente. O que que é o ponto? O maior poder do sistema financeiro que vem... A usura exponencializa isso, né? Porque a usura que institui essa dinâmica de que, olha, se ele cobra mais do que ele emite, tem que ser exponencial, tem que continuar crescendo. É... Peraí, me veio um branco. É, assim, mas o poder central é você criar e destruir moeda. Porque isso, na verdade, é o poder... Onde esse sistema bancário emite moeda, o que que acontece com a economia? Seja num país, seja num determinado setor da economia. A economia se desenvolve, né? Mas aí não gera inflação? Não, porque assim, a gente tem que levar... Porque se você gera muito empréstimo, a pessoa vai comprando mais carro, mais carro, mais batata, mais batata. A palavra correta é pode gerar inflação. Ah, bom. Mas como são os bancos que estão tomando conta do estoque monetário, para existir moeda, a gente tem que contar com isso. Se eles emitirem em excesso, é óbvio que você vai ter um fenômeno de inflação generalizada. Mas não necessariamente. Gente, se existe produção na economia como contrapartida da emissão de moeda, uma coisa tende a se equilibrar a outra. É, equilibrar a outra. Você vai ter um equilíbrio. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo um episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.